Para aquele que já tem, a esse é que se dará. Em acordo com essa lei imutável é que os ricos ficam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Você só pode aumentar aquilo que você já é consciente de ser. Ou seja, você sempre vai obter mais daquilo que já tem na consciência e será privado daquilo que você não tem na consciência. Todas as coisas gravitam em torno da consciência com a qual se harmonizam ou têm semelhança. Do mesmo modo, as coisas se afastam da consciência com a qual não se harmonizam ou não se identificam. Distribua de maneira igual toda a riqueza do mundo entre as pessoas e em pouco tempo quem era pobre voltará a ser pobre. Pois a riqueza vai encontrar um jeito de voltar para o bolso com o qual ela se identifica ou se harmoniza. Ao invés de se juntar à lamúria das pessoas que só reclamam pelo que não têm, ajuste-se a essa lei imutável. Defina-se conscientemente como aquela pessoa que deseja ser. E uma vez definida e estabelecida essa sua declaração consciente de que já é quem deseja ser, mantenha-se firme nesse ideal até que receba sua recompensa. Com a mesma certeza que o dia vem depois da noite, qualquer qualidade declarada conscientemente no agora se manifestará no amanhã. Quando tiver seu desejo ou objetivo já definido, entre silenciosamente em seu interior e feche a porta atrás de você. Perca-se em seu desejo. Sinta que você e ele são um só, a mesmíssima coisa. Mantenha-se nessa vibração e repita baixinho. Eu sou isso. Eu sou isso. Quando sair desse momento de oração, deve sentir-se da mesma maneira que se sentiu segundos atrás, quando era um só com seu objetivo e afirmava Eu sou isso. Eu sou isso. Quando uma pessoa está disposta a renunciar às limitações de sua atual identidade, é que ela poderá se converter no que deseja ser. O Eu sou, seu verdadeiro ser, não está interessado na opinião das demais pessoas. Todo o interesse dele repousa na convicção que você tem de si mesmo, aquilo que você afirma como verdadeiro para si mesmo. Você pode afirmar Eu sou Cristo, a imaginação divina? Sua resposta e seu nível de entendimento em relação a essa pergunta determinará o lugar que você ocupa nesse mundo de César, o mundo da matéria. Você se diz ou acredita ser um determinado integrante de uma determinada família, de uma determinada raça ou nação. É isso que você acredita ser? Apenas isso? Então é assim que o mundo reagirá em relação a você. E essa será a sua realidade. Pois é assim que você está usando o seu Eu Sou. E o mundo de César sempre reage ao modo como você usa seu Eu Sou. Para alcançar um nível de ser mais alto, você deve assumir um conceito mais elevado de si mesmo. Se alguém é consciente de ser pobre enquanto ora pedindo por riqueza, será recompensado com pobreza, já que ser pobre é o conceito que esse alguém tem de si mesmo. Para que suas orações tenham êxito, elas devem ser feitas de modo apropriado, ou seja, assuma a consciência positiva da coisa desejada. Não fique com medo diante dessa grande multidão, porque a batalha não é sua, mas sim de Deus. Crônicas 2, capítulo 20, versículo 15. Não lute contra seu problema, pois ele viverá e persistirá enquanto você continuar consciente dele. Tire sua atenção do seu problema e as dezenas de razões pelas quais você não pode ter ou ser o que quer ter ou ser. Concentre toda sua atenção sobre a coisa desejada, como se ela já fosse um fato consumado para você. Não dê o poder que está em você para coisas e causas externas. perceba que o poder que essas coisas têm ou tiveram vem de uma única fonte, você mesmo. quando você deposita seu desejo na consciência, como uma semente tendo a confiança de que essa semente vai florescer, como deve florescer qualquer semente, então você fez tudo o que precisava fazer. Preocupar-se em como essa semente florescerá é como desenterrar essa semente, impedindo o seu processo natural de evolução. A dúvida é a única força capaz de impedir o progresso da semente ou da impressão depositada na terra fértil do consciente. Para evitar o aborto de um filho tão maravilhoso e esperado, caminhe em silêncio pelo tempo que for necessário para trazer esse filho à luz. Não conte a ninguém sobre esse romance espiritual onde esse filho ou desejo foi concebido. Guarde esse segredo dentro de você com alegria e fé de que esse filho ou desejo um dia estará em seus braços e fará parte de sua vida. Então você entenderá com todo o seu ser a frase bíblica que diz façamos do homem nossa imagem e semelhança. A imaginação e a fé são os ingredientes da criação. O que se imagina com fé acontece no mundo material. A sensação precede a manifestação e é esse o fundamento sobre o qual toda manifestação descansa. Tudo o que é visto nesse mundo de matéria como realidade antes foi sentido como real para então se tornar real no mundo da matéria. Portanto, cuide com o que você sente por causa dessa conexão entre o que se sente e o que se experimenta nesse mundo. Seu corpo é um filtro emocional e carrega as marcas inquestionáveis de suas emoções mais frequentes. Distúrbios emocionais principalmente emoções reprimidas são a causa de todas as doenças. Sentir-se mal sobre alguma coisa mesmo sem expressar isso para alguém vai afetar negativamente seu corpo e seu ambiente. Não se atenha a sentimentos de arrependimento ou fracasso. porque isso também gera doenças e desarmonias em sua vida. Antes de adormecer tenha certeza de levar para seu sono a sensação de que você já é o que quer ser ou já tem o que quer ter. Ao adormecer perdemos nossa capacidade de escolha e nosso sono é dominado pelo último conceito que tínhamos sobre nós mesmos antes de dormir. E assim nosso subconsciente passa a trabalhar na manifestação desse conceito. Não perca tempo remoendo coisas do passado porque isso afeta você negativamente no agora. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Mateus 8,22 Lucas 9,60 ignora as aparências e vista-se com o sentimento que você teria se já fosse o que quer ser. Tudo o que você puder desejar ou precisar já é seu nesse momento. Você não precisa de intermediários para lhe darem ou lhe trazerem isso. É seu agora. chame o que você deseja para a existência imaginando e sentindo isso como algo já consumado em sua vida. Quando você vê o final não se preocupa mais com o percurso até esse final. Porque aceitar o final traz os meios para atingir esse final. Quando você sai de uma oração é como se tivessem lhe mostrado o final feliz de um filme mas sem lhe mostrar o que aconteceu até chegar a esse final. mas por ter visto o final você não se importa muito em saber qual foi a sequência de eventos que precedeu esse final e assim se mantém seguro pois o final esperado já foi estabelecido em sua mente através dessa oração. Para sofrer uma transformação significativa seus pensamentos e suas crenças principais devem se modificar primeiro mas seus pensamentos não podem se modificar sem que você tenha novos conceitos sobre si mesmo e sobre a vida. Toda transformação começa com um intenso e ardente desejo de ser transformado. O primeiro passo para uma renovação da mente é o desejar. Você deve querer ser diferente e querer isso ardentemente apaixonadamente e depois disso você deve encarar seu eu futuro como se fosse seu eu no agora no momento presente e você faz isso sentindo que já é quem quer ser ou já tem o que quer ter. Ao desejar ser diferente de quem você é agora você pode criar uma imagem ideal sobre si mesmo. você é livre para escolher o conceito que aceitará sobre si mesmo portanto está nas suas mãos o poder de interferir no seu futuro e na sua vida. Você acha mesmo que o profeta Elias ressuscitou o filho da viúva? Essa história como todas as outras na Bíblia é apenas um drama psicológico que todos vivemos uma ou mais vezes na vida. A viúva é cada um de nós e o filho morto é cada desejo esquecido ou ambição frustrada. O profeta Elias é o poder de Deus em cada um de nós ou nossa consciência de ser. O profeta pega a criança e a leva para o quarto de cima trancando-se com ela no quarto e depois de colocá-la na cama lhe dá o sopro da vida e a devolve para sua mãe a viúva dizendo a ela mulher seu filho vive. sem a interferência de nenhum humano defina-se mesmo como aquilo que deseja expressar. Seu eu sou é como a Virgem Maria que sem a ajuda de nenhum homem deu a luz ao seu Salvador. E tudo aquilo que você aceita para si mesmo como verdade se torna sua verdade no mundo à sua volta. Você seduz seu subconsciente através de seu sentimento. Nenhuma ideia pode ser gravada no seu subconsciente antes de que seja sentida. E uma vez sentida essa ideia quer seja boa ou má será gravada no subconsciente e este reproduzirá essa ideia em seu mundo material. Sentir é o único meio pelo qual as ideias são gravadas no subconsciente. portanto a pessoa que não controla seus sentimentos pode gravar no seu subconsciente estados indesejáveis que serão reproduzidos em sua vida como circunstâncias indesejáveis. Quando digo que é necessário o controle sobre seus sentimentos não estou dizendo que se deva reprimi-los mas apenas imaginar o que se quer ao invés de o que não se quer. Esse controle é o que trará para você uma vida plena e feliz. O grande segredo é uma imaginação controlada e uma atenção voltada com firmeza e insistência para aquilo que se quer como se já fosse um fato consumado até que sua mente seja preenchida apenas com esse conceito e expulse todos os outros conceitos contrários para fora de sua mente. Locução Anderson Motreanjo Uma pessoa em estado de gratidão não tem depressão vive relacionamentos harmoniosos pois sabe perdoar tem fé no futuro pois aproveita o presente e é grata pelo passado e enxerga oportunidades que outras pessoas sem gratidão não enxergam. Conheça o curso Como Viver com Gratidão e Ser Feliz Mais informações na descrição desse vídeo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL